O Japão é a terceira maior economia mundial, a segunda maior da Ásia, conta com uma população de 125 milhões, uma população de alto poder aquisitivo, o Japão, o tamanho do Japão corresponde a dois terços do estado de Minas, e tem seis vezes a população do estado. O Japão se destaca por uma elevada poupança interna, que é estimulada por um traço cultural, e também por ser um país de inovação, é uma potência científico-tecnológica, um país que investe maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, 3,5% do PIB, é um percentual inferior apenas a Israel e Coreia, e no mesmo nível de países como a Suécia. Comparativamente, o Brasil, nesse mesmo período, o ano de 2018, investiu 1,26% de seu PIB em P&D, ou seja, um terço do que foi investido pelo Japão. Como curiosidade, menciono que o Japão é o segundo país com o maior número de prêmios Nobel de ciências naturais deste século, atrás apenas dos Estados Unidos. As relações Brasil-Japão são relações históricas, o Japão é o nosso mais tradicional parceiro na Ásia, as relações completaram 125 anos em 2020, é uma relação singularizada pelos elos humanos. A imigração japonesa, ela tem início em 1908, com a chegada do navio Kasato Maru no Porto de Santos. O Brasil abriga hoje a maior população de origem japonesa fora do Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas, e o Japão abriga a terceira maior comunidade de brasileiros no exterior, ou seja, que é de 211 mil nacionais, é a quinta maior comunidade estrangeira no Japão. O elo humano de que eu sou exemplo como neta de japoneses, quatro avós japoneses, gera uma familiaridade e simbiose única, é um asset de grande valor. Desde a década de 70, de 50, com destaque nos anos 60 e 70, há participação estratégica do Japão em grandes projetos de desenvolvimento no Brasil, como fortalecimento do complexo minerador de ferro, produção de aço e alumínio, indústria automotiva, papel e celulose, eletrônicos. Há BNA japonês também no setor agrícola, na evolução tecnológica, que permitiu o desenvolvimento do cerrado, desculpe, da agricultura no cerrado, em especial da soja, mas também milho, trigo, e que deu uma contribuição muito importante nesse processo do Brasil se tornar uma potência agroexportadora. O programa de desenvolvimento do cerrado, o PRODECER, implementado a partir da década de 70, é até hoje uma referência. E lembro aqui que o PRODECER, a primeira fase do projeto, ele tem início em Minas Gerais, nas outras fases, é que ele se estende, abarcando outros estados. Temos uma complementaridade estrutural, o Japão é carente de recursos naturais, possui ciências e tecnologias avançadas, é um grande exportador de capitais, o Brasil, por sua vez, é um país com recursos naturais abundantes, com ciência e tecnologia desenvolvida, em áreas específicas, mas carente de investimentos, em especial em infraestrutura. O Brasil e o Japão são também parceiros em fóruns internacionais. Desde 2004, o Brasil e o Japão, junto com a India e a Alemanha, integram o G4, um grupo que defende a reforma do Conselho de Segurança na ONU. O Japão também apoia firmemente a sessão do Brasil OCDE, ambos são membros fundadores do G20, e na OMC, nós defendemos a reforma da organização e também o aperfeiçoamento do sistema multilateral de comércio. Como reconhecimento mútuo da importância estratégica das relações, desde 2014, temos uma parceria estratégica e global, que foi lançada quando da visita do primeiro-ministro Shinzo Abe ao Brasil. Vivemos atualmente um momento muito especioso da relação, há uma grande afinidade e divisão de ambos os governos, e há também uma clara sinalização de aprofundar a relação. O presidente Bolsonaro visitou o Japão duas vezes, em 2019, em junho, quando da cúpula do G20, depois, em outubro, para a cerimônia de intronização do imperador Naruhito, o presidente Bolsonaro foi o único líder das Américas a prestigiar a cerimônia, foi um gesto muito apreciado pelos japoneses. Em janeiro deste ano, nós recebemos em Brasília a visita do chanceler do Japão, Toshimitsu Motegi. Importante mencionar também, nesse momento muito positivo das relações, o lançamento, em novembro passado, do diálogo trilateral JUSB. A reunião inaugural aconteceu em Brasília, ela foi aberta pelo ministro Ernesto Araújo, e foi conduzida do lado brasileiro pela secretária de Ásia Pacífico. O JUSB é um diálogo que envolve Brasil, Estados Unidos e Japão, é o primeiro diálogo do gênero com o país latino-americano, o Japão e os Estados Unidos também tem um diálogo nesse formato com a Índia e a Austrália, é um diálogo mais antigo. Esse diálogo, o JUSB, ele é calcado em valores de democracia, liberdade, economia de mercado e Estado de Direito, possui três pilares, o primeiro é para tratar de questões regionais, o segundo para tratar de governança democrática, no terceiro pilar é dedicado à prosperidade econômica, para promoção, entre outros, de infraestrutura de qualidade e de relocalização das cadeias de valores. Legenda Adriana Zanotto